Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o perímetro de um polígono. Tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre perímetro, mas se ficou alguma dúvida, vem aqui que eu vou te ensinar agora. Aqui a gente tem um triângulo, certo? Estou aqui com o nosso triângulo e aí eu vou explicar para vocês, a partir dele, a definição que a gente usa para perímetro. Vamos imaginar nesse triângulo aqui, esse lado de baixo vai continuar. Mas imagina se a gente pudesse pegar esse lado de cá e esse e abrir. Se a gente abrisse esse nosso triângulo aqui, o que a gente ia ter? Vamos lá. Então, vamos considerar esse lado aqui, do lado laranja, e aí vamos abrir essa figura. Então, se eu pego esse lado e abro ele para cá, ele vai ficar alinhado, ó, ficou alinhado com o lado que eu tinha antes, que é com o lado roxo, tá? Então, a gente já pode, ó, eliminar esse lado de cá, que eu já trouxe ele para o outro lado. Agora, a gente vai para o outro lado que está faltando, que é esse aqui, ó. Vamos deixar esse lado aqui verde e vamos fazer a mesma coisa. Se a gente pegar esse lado e abrir ele para cá, ele vai alinhar também com os outros dois lados que eu já tinha. Então, agora, ó, eu consigo ter os três lados aqui, ó, alinhados. Então, o que antes era o triângulo aqui, ó, fechadinho, eu abri esse lado para cá, esse para cá, e eu consigo ter os três lados alinhados. Depois que eu tenho os três alinhados, basta a gente fazer o quê? Esse lado de cá era cinco, continua. Então, ó, aqui cinco centímetros, esse aqui é oito centímetros, e esse aqui era dez, ó, ele veio para cá, certo? Então, aqui mede dez centímetros. Então, para calcular esse perímetro, no final das contas, eu preciso juntar essas três medidas aqui. Quando eu junto as três medidas, eu tenho o que é o perímetro, que, na definição, é o quê? É a soma de todos os lados. Então, para calcular o perímetro, basta a gente somar todos os lados do nosso polígono. De qualquer polígono que você tiver, é isso que a gente faz, a gente soma todos os lados. Então, vamos somar aqui? Então, vai ficar da seguinte maneira, vou colocar aqui o P de perímetro, a gente coloca apenas o P, tá? P de perímetro vai ser o quê? Esse lado aqui de baixo é cinco, vou trazer ele para cá. Mais o lado do meio aqui, que é oito, tá aqui. Cinco mais oito, mais o terceiro lado, que é dez. Então, vai ficar cinco mais oito, mais dez. Somando tudo, então, o que a gente vai ficar? Cinco mais oito é treze. Treze mais dez, vinte e três. Então, o perímetro é igual a vinte e três, o quê? Como a gente está somando medidas de comprimento, o resultado continua com a medida de comprimento. Ou seja, vai ficar apenas vinte e três centímetros. E essa é a nossa resposta. Claro que o triângulo não é o único polígono que a gente tem para calcular o perímetro. Nessa aula, a gente vai resolver também de quadriláteros. Vou mostrar para vocês o que muita gente acaba errando. E a gente vai fazer um exemplo também com números decimais. Vamos lá? Nesse segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem um retângulo. E aí, no retângulo, acontece um erro muito comum, que é o quê? A gente vai calcular o perímetro, como a gente já sabe, é a soma de todos os lados. E aí, no retângulo, geralmente aparece uma medida aqui embaixo e uma medida de cá. Ou seja, uma medida do comprimento, outra da largura, ou aqui da base e altura, tá? Depende muito de como você aprendeu. Mas o importante é que a gente tem apenas duas medidas. E aí, o que que muita gente faz? Ah, tem duas medidas aqui, soma as duas. Então, vem aqui apenas e faz 18 mais 15. E aí, diz que o perímetro é igual a quê? 18 mais 15 é igual a 33. Então, fala que o perímetro é igual a 33 centímetros. Não preciso nem dizer para você que isso aqui está errado. Não é dessa maneira que a gente faz. Lembra que eu abri a figura para vocês no exemplo anterior? Então, quando a gente abre esse retângulo, eu vou ter um, dois, três, quatro lados. Então, na hora de somar aqui, eu vou precisar de quatro medidas. Quando a gente fez a outra maneira, a gente somou apenas as duas. Por isso que dá errado. Eu preciso de quatro medidas aqui para somar. E aí, vai ficar da seguinte forma. E aí, tem duas maneiras de você resolver isso. Você pode fazer da maneira direta, que é o quê? Colocando aqui, ó. Opa, perímetro. Foi o que a gente fez na anterior, né? A gente vai colocar as medidas, que é o quê? Se esse lado de baixo mede 18, eu tenho uma medida 18 aqui para somar, certo? Só que aqui em cima, também vai medir o quê? 18. Então, eu tenho 18 aqui embaixo, mas também tenho 18 aqui em cima. Então, vai ser 18 mais 18. A mesma coisa acontece de cá. Essa medida aqui é 15. Então, de cá, também vai ser 15. Então, vai ficar o quê? 15 ali, 15 de cá. Então, aqui eu tenho que somar mais 15, mais 15. Então, se eu tenho um polígono que tem um, dois, três, quatro lados, eu preciso somar quatro medidas. Fiquem sempre atentos a esse detalhe para não ter perigo de errar, tá bom? Então, o que eu falei para vocês que pode fazer da maneira direta? Muita gente já vem aqui e faz esses valores em forma de continha. Já coloca aqui, ó, como a gente está fazendo uma adição, eu posso somar todos os valores de uma vez só. Então, muita gente já vem aqui e monta a continha de uma vez, ó. Já vem aqui, coloca os quatro valores e encontra o resultado. Vamos somar? Então, aqui, ó, vou fazer de baixo aqui para cima, porque 5 mais 5 é 10, né? Ou se você quiser, ó, 8 mais 8, 16. 5 mais 5 é 10, então vai dar 26. O 6 fica aqui. Então, eu paro aqui. Deu 26. Vão 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 2 que foi, vai ficar 6. Então, a medida ficou 66. E aí, ó, você já pode usar aqui e colocar perímetro é igual a 66 centímetros. Esse aqui já é o resultado final. Ou, se você quiser, você vem aqui e coloca bonitinho, né? O P de perímetro é igual a, opa, 66 centímetros. O importante aqui é lembrar o que eu falei. Se você tem uma figura com quatro lados, você precisa somar os quatro lados, porque senão vai dar errado, tá? Vamos fazer aqui mais um exemplo para a gente finalizar usando números decimais. No nosso último exemplo, a gente tem aqui também um retângulo, tá? Vou reforçar bastante a questão do retângulo, porque é onde a maioria erra, tá? Então, aqui, a gente já sabe. Se aqui embaixo mede 4 centímetros, eu tenho que colocar a medida aqui em cima, que também vai ser o quê? 4 centímetros. Se esse lado mede 7,6, de cá também vai medir 7,6. Então, a gente já vem aqui e já coloca a medida. 7,6 centímetros. Tá, Michelle, e onde tá o erro nesse tipo de questão aqui? Na seguinte maneira, como a gente tem número decimal, muita gente já faz o seguinte, ó. Coloca aqui, ó, o pezinho de perímetro e já vai somar os valores. Aí, coloca aqui, ó, 7,6 mais o 7,6. Aí, coloca mais 4, mais 4. E aí, como eu falei, não preciso nem dizer que isso aqui está errado. Tá, Michelle? Por que que tá errado? O 7,6, ele tem uma casa decimal, ó. Ele é um número decimal. Então, aqui, eu tenho décimos. Se eu coloco 4, que é 4 unidades, embaixo do número que é decimal, fica errado. Por isso que, antes de somar qualquer número decimal, a gente tem que igualar as casas. Então, como vai ficar? Então, aqui não vai ficar... Opa, apaguei, foi tudo. Aqui não vai ficar 4 centímetros. Aqui, a gente precisa colocar o quê? Eu preciso de uma vírgula e de uma casa decimal, que é o que eu vou completar o quê? Com zero. Então, na verdade, a gente vai colocar 4,0. Porque agora, ó, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui, aqui uma casa decimal e de cá também eu tenho uma casa decimal. E aí, na hora de montar, olha como vai ficar. O 4, agora, ele fica aqui, embaixo do 7. E aí, 4,0, 4,0. E aí, agora sim, a gente pode somar. Olha como vai ficar o resultado. 6 mais 6, 12. Mais 0, fica 12. Então, eu vou deixar o 2 aqui. Sobe 1. 7 mais 7, 14. 14, 14 mais 7, 18. 18 mais 4, 22. Mais 1 que foi, 23. Então, o resultado aqui vai ficar 23. E a vírgula, a gente desce. Então, o nosso perímetro, vou colocar aqui, ó. Vai ser igual a 23,2 centímetros. Lembrando sempre que perímetro, a gente fica com a unidade de comprimento. Porque esse aqui é centímetro aqui também, de cá e de cá, tudo centímetro. A unidade fica em centímetro. Outro detalhe importante, tá? Se um aqui tivesse em centímetro e aqui, por exemplo, em decímetros, você ia ter que fazer a transformação. Ou transformaria o decímetro em centímetro, ou você transformaria o centímetro, ou você transformaria o decímetro em centímetro, ou centímetro em decímetro. Nossa, até eu confundi agora. Então, você poderia fazer qualquer transformação aqui. O importante é que na hora de somar, como a gente tem aqui tudo em centímetros, ó. Aqui tava em centímetros, 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 a nossa resposta também vai ser em centímetros, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito mesmo que você tenha gostado. Se você gostou, ó, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder as próximas aulas. Se você quer aprender mais, quer outros conteúdos relacionados a perímetro, dá uma olhadinha aí, ó, na descrição do vídeo. Vou deixar vários vídeos pra você relacionados aí com esse conteúdo. Se você quer aprender mais, gente, vou deixar aí também no link, na descrição do vídeo, o nosso curso. Então, se você quer aprender mais de matemática, o nosso curso também tá aí na descrição do vídeo pra você. Tô te esperando aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!